A Comissão de Trabalho da Alerj realizou uma audiência pública para debater a situação do trabalho formal e a democratização do ingresso nas universidades públicas estaduais pela população de transexuais e travestis. Durante o encontro, que contou com a participação de professores universitários e da Defensoria Pública, foi criado um grupo de trabalho focado nessa discussão. No âmbito da Assembleia Legislativa, a gente consegue, conversando com esses agentes do movimento social, nos munirmos de informações mais detalhadas para mapear qual é a situação da população transexual e travesti, especialmente as pessoas trans e travestis em idade de formação, qual é o mapa, o diagnóstico que nos leva a considerar a importância de reserva de vagas para essa população. Quando a universidade se volta para essa cota, por exemplo, a cota trans, ela está dizendo para a sociedade que aqui você pode chegar, aqui você é acolhido. A gente está falando porque essas pessoas têm lugar. Para quem participou da reunião, a criação de cotas para essa parcela da população vai fazer com que a sociedade seja mais democrática. E com isso, essas pessoas vão poder demonstrar a capacidade profissional que tem e lutar pelos próprios direitos nas ações que desenvolvem. Cota é uma política pública de reparação. Então, é preciso compreender que a população trans enfrenta um processo histórico de expulsão do processo comum para qualquer outro cidadão de formação educacional, em todos os níveis. Então, obviamente, como uma medida reparatória, as cotas se tornam também uma urgência para a comunidade trans, assim como tem se mostrado nos últimos anos para outras comunidades, de forma muito efetiva para mudar, inclusive, a cara da universidade, a continuidade desse processo e garantir que o direito à educação seja assegurado a todas as pessoas sem nenhuma forma de discriminação. Para garantir a igualdade de direitos para todos no Brasil, é preciso unir forças e contar com o poder legislativo na criação de leis que incentivem trans e travestis a lutarem por um espaço na sociedade. É um enorme desafio a ser quebrado, primeiro, como eu disse, porque há muitas barreiras ainda que impedem, que tentam inviabilizar com que essa população ingresse no mercado de trabalho formal a partir das universidades e possa começar a dialogar em outros termos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto